Meus pensamentos tomam formas, eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio É com você Adriana Faria Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Jesus é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas mirando passagem, perfumando o coro meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra esse mundo de Deus Esse meu eu que é tão desconhecido Jamais serei traído Pois esse mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio A majestade o sábio Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Que lindo! Boa noite, Janaína Boa noite, Mari Gostei de ver esse coral bonito aqui Livre e Moraes Boa noite Boa noite, Mari Que coisa linda estar aqui essa noite Com essas mulheres lindas Muito obrigada Eu que agradeço o presente de vocês Adriana Farias Lindeza de mulheres incríveis Trem bom, né gente? Treinamos um ano pra fazer, viu? Mentira Foi aqui agora Você vira nos 30 Vambora Bom demais É que você só vai no Teado Padroeira Por isso É bom É que você gosta mais de acordar cedo do que de dormir tarde É verdade E a Mariângela Zan aqui Nessa homenagem ao Dia das Mulheres E claro que a gente começa a nossa homenagem Homenageando as nossas soberanas As Galvão Olha só Farias, no calor, nos seus abraços Vivo do calor, nos seus abraços, meu amor O que é que eu faço nessa vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Viver dia e noite sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Por que você foi embora Se até minha viola sente falta de você? Vou fazer a segunda Vou fazer a segunda que você pode Vivo do calor Nos seus abraços, meu amor O que é que eu faço nessa vida sem você? Vai! Vai! Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Seguei que o ciúme Enfim, fala mais alto Mas meu benzinho, quero agora o seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola sente falta de você? Adriana Farias Eu não aguentei que essa música pede a segunda voz da Marilene Pede, não é? Não tem jeito Quem puderam fazer a segunda voz da Marilene Mas... Eu sempre evitei de fazer em show Porque eu preciso de mais voz, né? Ali aquele negócio, aquele conjunto Aquela coisa maravilhosa que rolava era incrível Vamos mandar um beijo pra Meire Mário Campanha assistindo a gente sempre Amo, amo vocês Beijo, meus queridos Amo vocês também Adriana arrebentou, parabéns Obrigado Você está com a responsabilidade de cantar uma música Vem pra cá Que foi feita para a história do Mário Campanha e da Meire Galvão Você sabe disso, né? Sabe Foi o Randall que fez Oi, oi, oi Inspirado na história dos dois Agora voltou Vamos lá? Vamos Pedacinho Abutou primeiro o casaco Pronto Deu certo Tô brigando com o casaco Agora foi, vai Vamos lá, Janaína Na Aparecida Sertaneja Que letra linda Oh, paixão, hein? Quem souber cantar comigo assim, ó Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora Não dá mais pra passar E não vez em quando Vamos junto, vai Vamos junto, vai Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteiro Bate na primeira pedra Nem nunca sofreram por amor Vamos ter que jogar um tijolo, né, Mar? Nossa! Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Diz que não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor, eu não sou egoísta Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteiro Já chega dos teus pedacinhos Já chega dos teus pedacinhos Já chega dos teus pedacinhos 15 anos acompanhando aqui vizinho de Piracicaba. Veio até aqui para poder estar com a gente. Então, só agradecer realmente os amigos, os familiares, os fãs que grudam no Chifre do Boa. E vocês, né? Estou muito feliz de estar aqui. Estava morrendo de saudade, pelo amor de Deus. Também de você, muita saudade. Agora, Roberta Miranda. A próxima música que eu vou cantar, por incrível que pareça, apesar de depois, no trajeto, mudar completamente o nicho, foi uma das primeiras canções que eu aprendi a cantar. Não sei, daqui a pouquinho. Desde escola, sabe? Quando tinha os festivais e tudo mais. E eu não sei por que Cargas da Gou. Hoje eu estava me perguntando no camarim. Gente, o que eu tenho com essa música? Que já nos luz eu sou incutida com ela e gosto pra caramba. Meu dengo. Ai, nossa, eu cantei tanta música em baile. Adriana Faria, você está com o microfone aí? Você se inspirou em quem, com esse vozeirão? Olha, quando se fala de mulheres, não tem jeito. As Galvão realmente tem, inclusive a segunda voz, é incrível, né? Vem com tudo mesmo, é uma voz grave, linda. Agora, outra mulher também que eu gostava demais, sempre gostei muito, é a Nova Guiar. Outra também era aquela loirinha também. Agora eu vou esquecer o nome. A Jaine também é ótima. Mas a Jaine é atual ainda, né? Loirinha, mas das antigas? É, das antigas. Cantava do... Agora eu não vou lembrar, gente. Ela se foi. Mas a Nova Guiar é uma das também que eu me inspirei muito em fazer algumas coisas de mulher, que tem uma voz linda também, né? Tem uma voz linda. E Liv tem uma tradição de ter mãe cantora, pai safoneiro, né? Pois é. Mas tuas inspirações? Olha, para começar com a minha avó, porque minha avó era a cantora do rádio. Ah, sei. Marli Mendonça. Foi prefeita, a primeira mulher prefeita também da cidade. E ela cantava, discursava. E foi uma mulher que me incentivou muito a cantar. Então acho que tudo começou com ela, de verdade. Depois, tantas mulheres incríveis, né? Mas eu acho que a minha avó é a minha grande inspiração, assim, como cantora. Agora, uma das mulheres incríveis também da nossa música brasileira, regional, é a Anastácia. Vamos morar, homenageia a Anastácia! Viva a Anastácia! Que coisa linda! Caga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede e essa sede pode me matar Minha garganta pede o meu amor Minha garganta pede um pouco d'água Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar Minha garganta pede o meu amor Minha garganta pede o meu amor Minha garganta pede chuva Minha garganta pede o meu amor Eita coisa linda! Minha garganta pede o meu amor Olha aí, tá vendo? E é uma boa retada. Não é? É verdade. Mas a sua interpretação ficou muito bonita, parabéns, viu? Minha linda, obrigada, obrigada pelo convite sempre. Eu sempre falei que a gente tem histórias parecidas, né? É verdade. Estou muito sua fã, viu? E eu a sua, sua fã. Belezinha. É uma música que é de autoria do Dino Franco e eu considero uma das poesias sertanejas mais bonitas. E a Adriana Farias tem a responsabilidade de interpretá-la, que foi um grande sucesso nas vozes de As Galvão. Cheiro de Relva com a Adriana Farias. Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão Na varanda das manhãs Deixar entrar pedaços de madrugada E sob a concha azulada Dorme calma no irmão Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde As florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridinha orvalhadas A madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se desprendem de seus garros São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde As florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridinha orvalhadas Madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia A terra cheia de relva 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 Luciana Farias, cantou lindamente, cheiro de relva. Música linda, né? Parabéns, Adri. Adri, você gosta no seu show relembrar esses clássicos? Gosto, no meu show tem bastante coisa desse jeito mesmo. Às vezes a gente coloca assim uma roupinha nova em algumas coisas que são mais antigas e tudo mais. Só pra ter essa coisa mesmo, né, de estar sempre lembrando disso. Mas meu show tem muita música antiga mesmo. Mas é aquela coisa que mora dentro das pessoas. Todo mundo canta, são letras que todas as pessoas se lembram e cantam. O pessoal deve ser um showzão pro pessoal contratar. Aliás, a The Virs tá mandando um abraço aqui pra gente. Ai, beijo, Virs. Cai, sereno, cai. Beijo, Dervis. Tá na hora de trabalhar, The Virs. Vai lá, vai pro serviço. Instagram, arroba Adriana Farias Oficial e telefone 11987437380 pra levar o show da Adriana pra todo o Brasil. Ou pode ser lá com o Mairi Poran também. Ah, você tá lá no Clodoaldo? Também tô lá no Clodoaldo também. Mairi Poran também pode ser. Ou esse que tá aqui embaixo ou Mairi Poran. Isso, mandar um abração lá pro todo o pessoal do escritório da Mairi Poran Produções. Bom, a Janaína falou que quem inspirou muito ela foi o Roberta Miranda. Verdade, apesar de eu ter tomado outros rumos no final das contas na carreira, mas assim, fez parte da infância, fez parte de tudo mesmo, de verdade. Então vamos. Janaína, canta meu dengo, Roberta Miranda. Vem cá meu dengo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamaer, ai, 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 ai. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo aena, ai, 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 ai. Vamos misturar palca e manhã. Travendo o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar essa emoção Encarar, amar, 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 amar O que entra, a dor dele não sai O que bola e remexe, o que é mal É o sangue que solta na feia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu amigo Ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Dome e passe, ui, ui, ui Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui, ui Eu sei, eu me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar falca e bailão Travendo o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra, a dor dele não sai O que bola e remexe, o que é mais É o sangue que solta na feia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo Ai, ui, ai, ai, ai Janaína No bailão do Aparecida Sertaneja Agora, uma coisa, vem aqui pra cá, minha linda Uma coisa que é unanimidade Quando se fala em música sertaneja Mulher na música sertaneja Que todo mundo se inspira É a Nalva Guiar Que a gente falou dela agora há pouco, né A Nalva, cantora maravilhosa Uma voz, assim, inconfundível Que eu também sou muito fã E é uma das pessoas que eu me inspirei Pra aprender a cantar Assim como também a Inhana Que eu sempre tive muito Eu sempre fui muito fã Sempre ouvi muitas músicas da Inhana Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai Porque nunca veio nos visitar Se ele perguntar Se ele perguntar Hoje que se forma e se faz Doutor Onde está papai Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar e só quis matar o primeiro herdeiro Preferi perder meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava e não conhecia Se ele perguntar Se ele perguntar Hoje estou disposta a falar a verdade Seu pai não morreu Anda por aí na mesma cidade Se ele perguntar Se ele perguntar Porque até hoje ainda me humilho Ele vai saber Que homem que é homem Não mata o filho Eu parti pra luta Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa terra Nada me intimida Mas valeu a pena Enfrentei sozinha Essa vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa formatura Se ele perguntar Pode ser que até nem lhe diga nada Comece a chorar Pelo que passei nessa longa estrada Se ele perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Eu vou lhe explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Cris preparou uma música linda pra gente aqui O Trem Azul Bora cantar, menino? Bora lá, bora lá Pra todas as mulheres presentes aqui É vocês, viu? Obrigada Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para reescrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez Que for a som viar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Um ser compositor Seu amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem Azul Que for a som viar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem Azul Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem Azul Seguindo no trem Azul Seguindo no trem Azul Azul Seguindo no trem Muito bonito Parabéns Muito obrigado Obrigado Parabéns mesmo Música de amor Tão gostoso Da gente ouvir Agora tem mais músicas de amor Que a Lívia ia contar pra gente A história É Lívia Gostoso demais? Pois é Gostoso demais Nando Cordel fez Meu pai tava casado Com a minha mãe ainda Com a da Lupe E aí Ele tava com muita saudade de casa Aí ele começou a compor Tô com saudade de tu Meu desejo E essa música é um sucesso Assim, falando do Dominguins Lembra do É, Nando Cordel Pensou nisso Falou Eita, ele tá com a saudade arretada Então vamos ouvir Lívia e Moraes Gostoso demais Bora dançar, meu povo Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo E do mel Do teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem, querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Pensamento viaja E vai buscar Meu bem, querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu O meu desejo Tô com saudade do beijo E do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Eita, música apaixonada Liv Moraes Eita O Instagram da Liv é um arroba Liv Moraes Oficial E seu telefone é 8199196 3236 Pra levar ali Pra fazer show Em todo o Brasil Eita Exatamente Mostrar tanta música linda Que a gente tem Nesse Brasilzão Exatamente Contratem esse show Giovana Rezende Essa música que você vai fazer agora É de sua autoria Isso mesmo Autoria minha E do meu amigo Fernando Nogueira É um sonho de violeira Isso mesmo Ela conta um pouco Da minha história Da minha trajetória Então vamos lá Giovana Rezende Sou uma violeira bruta Venho de Minas Gerais Desde criança aprendi A respeitar os meus pais Tô chegando aqui agora E umas mãos eu vou cantar A viola batirida Eu vou fazer ela chorar Eu carrego aqui no peito A paixão pelo secão Meu amor sempre me diz Pra eu ter fé e devoção Para quem não acredita Preste muita atenção Nunca desistar nos sonhos E tem adeus de coração A caminho da escola Eu passo os dias a sonhar Uma estradinha de terra Pra poder ir estudar No pensamento No pensamento eu vejo Que minha hora vai chegar Já dizia onde tá No lugar correi Só quem manda Se você não me conhece Vou dizer aqui agora Pra cantar e tocar Não tenho dia e nem hora Se gostou de minhas modas Eu fico muito contente Me apresente Me apresentei nesse esprete Meu nome é Giovana Rezende Giovana Rezende Sigam a Giovana nas redes sociais Giovana Rezende com Z Oficial Isso mesmo Parabéns, querida Muito obrigada, viu? Parabéns Adriana Farias Potro Redumão Aqui tá pra mim com o produtor Zé Procópio É o Zé Procópio Olha, que bacana O Zé Procópio E eu Ah, é De autoria sua também Também Bacana Vamos fazer, Adri? Vamos embora Vamos fazer essa, então É com você, sanfoneiro Eu estou apaixonada E agora é pra valer Eu nunca amei ninguém E preciso te dizer Só pra você eu me entrego Não consigo te esquecer Venha viver comigo Aí vai me conhecer Ai, 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 ai Da do jeito que eu queria Me ama dia e noite Eu te amo Noite e dia Vai No dia que eu não te vejo Já fico amargurada Feito uma onça brava Uma fera coada Eu sou uma tempestade De ventania e trovoada Com você só chuva mansa Que deixa a terra molhada Ai, ai, ai Da do jeito que eu queria Me ama dia e noite Eu te amo Noite e dia Vai, sanfoneiro Vai, sanfoneiro Quando tu me vejo passando Dispara meu coração Vai pulando no meu peito Feito por outro redomão Fera bruta só se entrega Se o caboclo for pior Se o caboclo for pior Mas meu coração amansa No toque de tuas mãos Ai, ai, ai Da do jeito que eu queria Me ama dia e noite Eu te amo Noite e dia Me ama dia e noite Eu te amo Noite e dia Me ama dia e noite Adriana Farias Instagram Arroba Adriana Farias Oficial Parabéns, Adri, muito bom Janaína gravou uma música Que foi um grande sucesso Com Jorge e Matheus Que a carne é fraca É fraca, né, amiga? E é fraca demais Mas a carne dos açougues A Janaína não é fraca, não Vou dar um beijo Para a galera de Campo Grande Mato Grosso do Sul Tem muita carne nobre lá, né, Mari? Sim Toda a família Todo mundo que está nos assistindo Sabe que a Janaína, gente Ela começou com um açougue De carnes nobres Na época da pandemia Aí eu perguntei para ela Como é que está o negócio das carnes Já estamos com três lojas E um restaurante Parabéns, viu? Muito bom, obrigada Deus é bom demais A todo tempo, né? Exatamente A gente por tanto tempo achou que só sabia Eu 27 anos Desde 9 anos de idade cantando Achava que só sabia cantar E aí a necessidade, né? Apareceu A água bateu na bunda E a gente aprendeu a nadar É verdade E aí estão me empreendendo Eu, meus dois irmãos E meu esposo Parabéns Está dando bom o trem lá Admiro muito Mas vamos fazer Que ano foi a carne é fraca? A carne é fraca foi 2010 Vamos relembrar? Bora Só se for agora A Janaína Se bota Se bota Começa a pensar Coração Lágua acelera Quando penso em você Tô na noite Eu lembro toda E não consigo te esquecer A carne é fraca O coração é vagabundo E mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca O coração é vagabundo E mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca A carne é fraca Minha gente Se bora Toda noite sai o contamino Saiu trabalhado Eu devo te encontrar Coração Coração E não te esqueço 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 A carne é fraca Coração É vagabundo E mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço 595, leva o show pra todo o Brasil Fala com o Robertinho, nossa nova agenda Dizer pra todas as prefeituras desse Brasilzão Tamo pronto, que eu andei sumida, agora eu tô voltando E aí a agenda a partir de abril já tá aberta já Então beleza, gente, vamos contratar a Janaína Levar o showzão pra todo o Brasil Chama nós Adriana, a gente tava falando muito das Galvão Mas a gente não fez o beijinho doce É verdade Como falar de Galvão, as Galvão e não fazer o beijinho doce Vamos fazer? Bora lá Dá aquele jeitinho com roupinha nova? Isso, roupagem nova Com roupinha nova Meninos, é comigo, vem comigo aqui, ó Que beijinho doce Que ele tem Depois que eu beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Com um abraço apertado Se espiro dobrado E amor sem fim Coração que manda Quanta gente ama Que beijinho doce Se estou junto Se estou junto Se estou junto De eles Vem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Com um abraço apertado Suspiro dobrado E amor sem fim Vai, Tio Lino! Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Com um abraço apertado Suspiro dobrado E amor sem fim Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Com um abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Ficou muito bom, Andréana Farias! Moderno, né? Tô gostando de fazer segundo você Mas ficou muito boa a roupagem Parabéns, viu? Liv, vamos fazer o Sabiá? Vamos! Bora lá! Liv Moraes! Eita, shortzinho bom! A todo mundo eu dou de si Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a dar de si O sabia vem cá também A todo mundo eu dou de si Perguntando por meu bem Vendo o coração vazio Vivo assim a dar de si O Sabiá vem cá também O que andas pelo mundo? Sabiá! O que tanto já voou? Sabiá! O que fala os passarinhos? Sabiá! Alivia minha dor Tem pena dele Sabiá! Diz por favor Sabiá! Sabiá! E tanto anda lindo Sabiá! O dia do meu amor Sabiá! 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 A todo mundo eu dou de si Perguntando por meu bem Perguntando por meu bem Ou 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 do coração vazio Vivo assim a dar de si O Sabiá vem cá também A todo mundo eu dou de si Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a dar-se O Sabiá vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena a Deus Sabiá, diz por favor Sabiá, do que tanto anda no mundo Sabiá, onde anda o meu amor Sabiá Vivi, Moraes Vivi, o espetáculo em homenagem ao seu pai? Ah, um espetáculo lindo, né? Rodamos o Brasil, várias cidades, ainda faltam muitas cidades. Uhum. Mas foi lindo demais. Como é que faz pra levar o espetáculo pra cidade? Ou é por um incentivo cultural? É um incentivo, então... Mas se você quiser, você pode conversar com a produção, né? Se você quiser, na sua cidade, dá pra conversar com a produção. Vocês podem falar comigo no Instagram também. E tem o Dominguinhos, né? Musical Dominguinhos também no Instagram. E aí você fica sabendo de tudo lá, como chegar na sua cidade. Muito bom, parabéns a todos. Obrigada. A gente quer agradecer de coração todos os nossos artistas. Vocês estão vendo, toda semana a gente tem feito essa roda de música, né? De artistas aqui no Aparecido Sertanejo. Porque o povo gosta, a gente gosta. E faz essa mescla musical aqui, que é muito bacana. Nossa homenagem ao compositor volta semana que vem. A homenagem ao artista, né? Você faz história. Nossa! Isso, vai ter semana que vem com o grupo Rastapé. E a gente sempre mescla. Você faz história, encontra o musical, as nossas rodas de viola. Porque é assim que a gente faz esse Aparecido Sertanejo. É que você é de casa, ama tanto. Obrigada pela audiência semanal, cada vez mais crescente. Muito obrigada. Obrigada a banda maravilhosa, que só me dá orgulho. Obrigada a todos os meus colegas. Isso merece aplausos. Meus colegas aqui da TV Aparecida. Que me ajudam a fazer esse programa tão bonito. Toda semana, todos, todos, todos os meus amigos aqui, que são os colaboradores aqui da TV Aparecida. Obrigada, minha produção. E obrigada, Giovana, Adriana, Janaína, Liv, D. Cris. Obrigada aos meus cantores aqui atrás também. Obrigadão. Eu peço que Nossa Senhora... Agradeço Nossa Senhora Aparecida em primeiro lugar e peço que ela abençoe a sua vida, a sua semana, que você tenha uma semana de muita alegria, de muita prosperidade, saúde e que na sua família reine a paz, a harmonia e o amor. Viva Nossa Senhora Aparecida! E que Nossa Senhora nos abençoe para segunda-feira que vem estarmos juntos com mais um Aparecida Sertaneja aqui na TV Aparecida. Vou convidar todo mundo, pelo menos para vocês fazerem o refrão comigo, desse clássico que o Benito de Paula fez homenageando todas as mulheres do Brasil. Vamos relembrar e feliz Dia das Mulheres. Sexta-feira é o Dia da Mulher. Parabéns, mulheres brasileiras, que eu admiro muito. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Olá, banda! O meu Brasil caminha sambando, quem não viu? Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Beijo, Brasil! Obrigada pela audiência. Até segunda-feira que vem. Se Deus quiser com mais um Aparecida Sertaneja. Beijo! Beijo, Brasil! Beijo, Brasil! Mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu? Mulher de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor